Domingo 27 de outubro, o Pedreiras Feliz vai descarregar uma mega premiação pra você realizar os seus sonhos! São quatro mil, quatro mil reais do primeiro ao quarto prêmio. No primeiro prêmio tem mil reais, mais mil no segundo, outra bolada de mil reais no terceiro e mais mil reais no quarto prêmio. O quinto prêmio vem gigantesco. No quinto prêmio tem potência, tem beleza e tem tecnologia. No quinto prêmio tem uma Supermoto Honda Fan 160 Zeradona. Cartelas apenas cinco reais, eu disse só cinco reais. E você ainda contribui com a Associação Pestalozzi de Pedreiras. É domingo 27 de outubro, é o Pedreiras Feliz exterminando a Liseira. Transmissão ao vivo pela TV Difusora Canal 9, TV Rio Flores Canal 7, Rádio Alternativa FM e Rádio Mais FM. Pedreiras Feliz, uma realização, Associação Pestalozzi de Pedreiras.